A Rádio Transcendental passa agora a apresentar Programa, Momento Luz Produção e apresentação, Priscila Dias, Terapeuta Holística e Alquimista Floral Apoio, Grãos da Terra, Espaço Terapêutico Telefone 11 38 92 3197 Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Momento Luz A gente está aqui no nosso 24º programa Então, quem está ouvindo, seja muito bem-vindo A gente apresenta esse programa todas as quartas-feiras, às 21 horas Aqui na Rádio Transcendental Então é um momento que a gente fala um pouquinho Eu trago algum conteúdo relacionado à nossa alquimia interior A nossa autotransformação O nosso bem-estar mental, emocional Com o propósito mesmo de trazer um momento de reflexão Eu trago com muito carinho aqui o conteúdo que a gente seleciona Com base na minha experiência profissional Nas pessoas que eu atendo No meu trabalho terapêutico Para trazer uma reflexão para o seu momento de vida Para o seu momento presente Que possa contribuir Num momento de luz aí na sua vida Tá bom? Então, muito obrigada a todos que me seguem Todos os meus ouvintes Sejam todos muito bem-vindos E você que está ouvindo aqui o programa pela primeira vez Eu sou a Priscila Dits Terapeuta, psicoterapeuta Especializada em terapias holísticas, integrativas Eu também tenho uma pós-graduação em desenvolvimento humano Com foco na psicossomática Atendo presencialmente aqui em Perdizes No meu consultório aqui em São Paulo E atendo online também para todo o Brasil Dependendo da linha terapêutica Se você quiser saber mais sobre os atendimentos Acesse o meu site www.prisciladits.blogspot.com Ou envie uma mensagem no meu WhatsApp Que é o 011-979-69-92-14 Repetindo 011-979-69-92-14 Tá bom? Eu trato várias questões relacionadas ao estresse Depressão, ansiedade, insônia Bloqueios, né? Se você sente algum bloqueio, algum trauma No seu momento de vida Alguma questão profissional, pessoal Conflitos de relacionamento A gente trabalha com várias técnicas terapêuticas Da medicina integrativa e complementar Tá bom? Muito obrigada pela sua audiência E o nosso tema de hoje A gente vai falar um pouco sobre propósito de vida E eu trouxe aqui uma colega Uma profissional Para a gente falar sobre esse tema E ela também vai apresentar o projeto dela Que ela vem conduzindo esse projeto Com muita dedicação, muita maestria Estou aqui com a Joana Garcia Faria Tudo bem, Joana? Tudo bem, Priscila Muito obrigada pelo convite Eu estou muito feliz em estar aqui com você Eu que agradeço a sua presença aqui E a Joana, gente Ela é idealizadora do canal Melhor Terapia Que vem fazendo várias entrevistas Com diversos profissionais de várias áreas Em todas as partes do mundo Ela vem trazendo um pouco do conhecimento Trazendo, ampliando, abrindo um canal Para falar sobre as terapias integrativas e complementares E a gente vai fazer a reflexão Associando um pouco da experiência dela com esse projeto E também falar um pouco de propósito de vida Muito obrigada, Joana E antes, como a gente faz todo o início do nosso programa A gente vai fazer uma reflexão Trazendo um floral alquímico Que é os florais específicos que eu trabalho E o floral alquímico dessa semana A gente vai refletir sobre o flor de lis Esse floral, gente Ele traz o que? Quando a pessoa toma esse floral Ele tem o propósito de despertar a esperança Despertar a nossa força interior Porque o que acontece? Os florais alquímicos Eles vão atuar no nosso inconsciente Então vai trazer Ele vai aflorar aquilo que a gente tem de melhor Então é um floral que combate Sentimento de solidão Combate sensação de abandono Dinamiza a nossa capacidade de observar De entender e traduzir algumas tendências futuras Porque o flor de lis Ele tem essa capacidade de estimular Da gente ver além Então ele abre bastante o nosso chakra frontal Trabalha bastante essa região do frontal E inclusive eu tenho experiências de pessoas Que tomam o flor de lis E ajuda a melhorar dores de cabeça Enxaquecas Falta de foco Concentração Então é um floral que está bastante associado Ao propósito de vida também Porque quando a gente quer ter uma visão de futuro Uma visão além A gente precisa expandir esse chakra O chakra frontal Que é essencial para o nosso dia a dia Tá bom? Então antes da gente começar Entrar no nosso tema Eu vou começar conversando aqui com a Joana Para ela explicar um pouquinho do seu projeto Ela falar um pouquinho como tudo isso começou Né Joana? Então o que é Explicando para os nossos ouvintes Primeiro passa os contatos Como as pessoas encontram esse canal Onde que elas podem buscar na internet O Melhor Terapia? Tá O site é o www.melhorterapia.com.br Tem o canal do Youtube Que é o Melhor Terapia E o Instagram é Arroba Melhor Terapia Tá bom Muito bem Então Melhor Terapia, gente Até queria pedir para o pessoal Se inscrever no canal Porque vem entrevistas muito boas por aí Sim, pessoal O canal está começando Tem dois meses apenas Dois meses apenas Tem muita coisa boa para vir aí, né Joana? Muita coisa Já tem entrevistas assim ótimas E tem muita coisa aí Já tem entrevistas feitas Na semana que vem A gente vai estar postando a próxima E muita coisa aí planejada para o futuro Tem muita coisa bacana Inclusive eu fiz uma entrevista Tá lá no canal também Eu, Priscila Dites Fiz uma entrevista com a Joana E quem quiser pesquisar lá Então me conta Se inscrevam E se inscrevam Então me conta para a gente um pouquinho, Joana O que é o Melhor Terapia? Tá Melhor Terapia Ela é uma startup Ela iniciou com o site Do site nós fomos para o Instagram E para o canal do Youtube Nesse momento ela está Focada em levar a informação Das diversas terapias existentes, né? Bom, Priscila Nós sabemos que a base De toda a terapia É levar as pessoas Ao autoconhecimento Então meu foco na entrevista Não é apenas o terapeuta Mas também filósofos ONGs, espiritualistas Grupos de viagem Tudo aquilo que possa levar Ao bem-estar do indivíduo Melhor Terapia É o meu projeto de vida Eu estou amando fazer E eu realmente Eu acredito que pode ajudar Muito as pessoas Então, Jona, você entende Que o Melhor Terapia hoje Entra como um propósito De vida Para você? Olha Propósito de vida O que é um propósito De vida, né, Priscila? Até aonde vai Um propósito de vida? O que eu proponho Para a minha vida É uma escolha, né? Vamos refletir um pouquinho Sobre esse tema Vamos, vamos Então, e qual a importância Do canal? Como que você está Percebendo O retorno Da audiência O retorno do público Como que você tem Observado isso? Tá, bom É um canal Que vai fazer dois meses, né? Foi dia 9 de julho Que ele começou E ele já tem 1.850 visualizações Nossa, que bacana Então, ele Ele foi muito bem recebido Você vê que as pessoas Estão realmente procurando A importância dele, Priscila A gente sabe Que a gente está vivendo Numa época Onde a patologia Que mais cresce É a depressão A ansiedade A síndrome do pânico E infelizmente A tendência É piorar Há diversas pesquisas Que confirmam isso Outro dia Eu li um artigo Um levantamento Feito pela Universidade de Harvard Em 18 localidades Que mostra Que o Brasil É o que tem O maior nível Entre as nações Em desenvolvimento Um total de 10% Dos indivíduos E isso é muito O jornal Do estado De São Paulo Também fez um levantamento Que mostra Que as mortes Relacionadas A episódios Depressivos Aumentou 705% Nos últimos 16 anos Infelizmente Né Joana Nosso país Está nesse ranking Como um dos primeiros Infelizmente Infelizmente E tem um outro Agravante Porque com isso Nós tivemos Um boom De terapeutas Tornou-se Um mercado Muito lucrativo E surgiu Um número Interminável De terapias Coachings Etc O problema É que muitos Não têm o dom Fazem custo qualquer De horas Leiam o material E saem por aí Clinicando Paralelo a isso A pessoa Que tem a patologia Busca ajuda E acaba caindo Na mão de profissionais Que não tem Condições de ajudá-la A grande maioria A grande maioria Nem sabe Quem é o profissional Como é feita a terapia Quais os benefícios Que podem trazer Simplesmente Vê uma propaganda Marca a hora E vai E é justamente Aí que eu estou Focada Em apresentar As terapias Complementares E incidentes Os profissionais Como é feita Quais os benefícios Para que a pessoa Conheça E possa escolher O que é melhor Para ela Porque aquela terapia Pode ser muito boa Mas de repente Não para você É verdade Você sente Que você tem Observado Com esses profissionais Que você vai Entrevistando E com o feedback Também das pessoas Que tem existido Uma banalização Das terapias Integrativas Muito grande A gente tem Muita gente Que não sabe Realmente O que está fazendo E que nem Eu estava falando Uma coisa Que eu tenho Muito orgulho Priscila É das entrevistas Que eu fiz Todos os profissionais Que estão Que deram entrevista Para o melhor terapia São profissionais Muito sérios Que fazem um trabalho Muito bonito Muito bacana Agora É aquela coisa Também depende De você Suas crenças Sua personalidade Às vezes A terapia é excelente Mas ela não é Para você Você não se dá Bem com ela Então O que eu estou fazendo É exatamente isso Você entende Que o canal É direcionado A um público Específico Ele é direcionado A todos aqueles Que querem ficar bem Sim Sim E como surgiu Essa ideia O que te motivou Nossa É uma história Longa Mas vamos lá Eu venho A vida toda Eu sempre fui Uma pessoa muito questionadora Eu sempre fui Em busca de respostas Porque nascemos Porque morremos Aquelas perguntas Que todo mundo tem Eu quis fazer psicologia Era o sonho Da adolescência Mas a vida acabou Apesar de ter iniciado Com a psicoterapia Eu cheguei a fazer Parapsicologia Com o doutor Olegário de Godói Que é uma referência Ele ainda tem vídeos No Youtube Apesar de eu estar Com a idade Bem avançada Eu tenho muito orgulho De ter sido aluna dele Há poucos dias Eu falei com o filho dele Porque ele Pela idade Já não consegue responder E eu disse pra ele Que semente plantada Um dia germina E o filho me disse Que ele ficou muito contente Mas apesar disso A vida acabou me levando Pra um outro rumo Eu fiz biblioteconomia Eu me especializei Em gestão do conhecimento Atuei nessa área Por 20 anos Mas paralelo Eu vinha num processo Comigo mesmo De autoconhecimento Muito pesado Eu fiz assim Num processo Que não foi fácil Não é fácil O processo de autoconhecimento A busca né Juna É constante É muito difícil Mas quando você para E fala Não Eu vou É Dificilmente Você termina sozinha Porque A porta é estreita Passar por ela Não é fácil Verdade E eu vinha desse processo Frequentei várias instituições Filosóficas Estudando filosofia Então eu sempre tive Muito envolvida Apesar de profissionalmente Seguir outra área Há um ano e meio Quase dois Atrás Eu fui Demitida do emprego Onde eu estava Há 20 anos É aquele momento Que a gente fala Aquela frase Amales que vem Para o bem Era um momento Era um ciclo Eu acho que talvez Pelo processo Que eu havia passado A vida que eu estava Já não cabia mais Era a hora De eu pegar Um outro rumo E o universo Acabou ajudando Que essa demissão Veio Eu tirei um ano sabático Para ver o que Eu realmente queria Qual era a minha Escolha Ou propósito De vida As pessoas estão Muitas pessoas Estão optando Por esse ano sabático Em busca do propósito Em busca do sentido Para a vida Né Joana Se você me perguntasse Priscila Há dois anos atrás Qual era o meu propósito De vida Eu ia te responder Que eu estava procurando Hoje eu te falo Que a vida inteira Ele esteve ali Na minha casa E como é que eu Que foi a chave A virada da chave Um dia eu estava em casa Me ligou uma amiga Que eu não via assim Há mais de dez anos Passou lá E ela Em um estado Totalmente depressivo Muito mal Conversamos Ela ficou por volta De uma hora em casa Nós conversamos E a hora que ela Foi embora Ela falou pra mim Eu cheguei aqui Tão ruim Eu estou saindo Tão melhor Aquilo já Deu uma batidinha Depois da tarde Conversando com outra pessoa Que também é uma amiga E ela me disse O seguinte Que Conversando comigo Ela evoluía muito Ela começava a ver a vida De uma outra forma Com outros olhos Ela estava mais positiva Falei Caramba Eu sei que eu tenho esse nome Eu sei que eu provoco isso Nas pessoas Não era uma coisa inconsciente Mas escutar Aquilo A pessoa verbalizar aquilo Naquele momento Pra mim Foi muito importante E a gota d'água Foi meu filho E a noite Meu filho mora fora E eu converso muito com ele Pelo whatsapp E ele tinha mandado Uma mensagem Que estava muito triste Me preocupou E eu liguei pra ele A noite A gente estava conversando Ele realmente estava muito triste Com o problema De um amigo Que também era Uma situação delicada Mas eu conversei com ele Ajude Faça o que você Puder fazer Mas não seja esponja Não traga essa dor Pra você Porque senão Você não teria condições De ajudar E expliquei Qual era a situação Que ele não estava enxergando E olha Que eu terminei De falar com ele Ele falou Mãe Você devia fazer psicologia Seria um presente Para a humanidade Então foi a terceira pessoa Naquele dia E ali eu fiquei pensando E aí eu voltei Eu falei Poxa Meu sonho de infância Sempre foi fazer psicologia Eu não fiz Por questões financeiras Minha família não tinha Na época Começou de pagar Na faculdade Por outras questões Eu fui pra outro caminho Mas eu nunca abandonei Eu fiz estética E cosmetologia Mas não visando O tratamento estético Eu percebia Como melhorava A autoestima das mulheres O cuidado pessoal Se enxergar Ela se vê Sim Ela está presente Ela está fazendo Alguma coisa pra ela mesma E ela mudava aquilo Mentalmente tinha um efeito Que é uma estética Terapêutica Inclusive Então eu sempre fui buscar Meditação Praticamente Todas as instituições Filosóficas Que eu frequentei Tinha a prática Da meditação Quando eu decidi Sair Que meu caminho Deveria continuar Em outros Em outras vias Eu comecei a frequentar A federação taoísta Porque eu gosto muito Da meditação deles Que é uma meditação Do coração De expandir o chakra Do coração Sim Então eu sempre tive A meditação A busca Na filosofia A leitura De mesmo Autoajuda As terapias Eu sempre tive Muito envolvida É como se a vida Fosse trazendo Alguns sinais Para te direcionar Para esse propósito Ela sempre teve Claramente na minha frente Eu que não enxergava E aí vem os sinais Vem as subliminares As sincronicidades As crenças não te deixam enxergar Verdade As crenças imitantes Você tem aquela crença Aquele padrão Que a sociedade te impõe Que você tem que fazer Uma faculdade Arrumar um emprego Onde você tem Um salário mensal Para pagar as suas contas E você acaba Indo Virando um boneco No automático Só que quando você Não faz aquilo Que você ama fazer Aquilo que você É boa fazendo Chega uma hora Que você não suporta Mais isso E aí o trabalho Se torna um fardo Um fardo muito pesado Muito diferente De quando você faz O que você ama Porque aí não Você nem sente Que está trabalhando E agora você está Nesse projeto Assim para você É um projeto de vida De vida E dentro dessas entrevistas Que você já fez As pessoas que você Já encontrou O que você achou Assim mais Que te chamou Mais surpreendente Que te chamou Mais atenção Dentro das entrevistas Que estão disponíveis Lá no canal Melhor Terapia Bom Todas me chamam Atenção Todas Desde a primeira Se eu pegar Uma por uma Eu vou te falar Grandes aprendizados Que eu tive Grande admiração Por todos os profissionais Cada um Na sua linha Faz um trabalho Maravilhoso E ajuda pessoas Eu acho que Seja qual Qual a linha Terapêutica Que você segue Quando você consegue Ajudar as pessoas Está ótimo É quando a gente faz Com Realmente o trabalho Terapêutico Tem que ser com amor Né Joana Tem que ser com amor Com dedicação Se você não tiver O amor A dedicação Não é você Não é uma fonte De renda Existe sim Um lado financeiro A gente sabe Que existe Todo mundo Precisa viver E tem um custo É óbvio Mas não é o mais Importante Para o terapeuta Se você olhar A maioria Não É o trabalho Você trabalha Com aquilo Que você faria De graça E você então Nesse momento Você acredita Que encontrou Seu propósito De vida Você acredita Que existe Um único Propósito De vida Então é como Eu te falei Antes O que é Um propósito De vida Até onde vai Né Um propósito De vida É aquilo Que você Se propõe A fazer É uma escolha Não Não é o único O que você ama Às vezes você gosta De uma coisa Mas também gosta De outra Então se especialize O que eu acho É que você tem Que se especializar Saber fazer Procurar cada vez Mais conhecimento Para ter mais resultado E você vai ser feliz Naquilo Então você entende Que os propósitos São múltiplos Múltiplos Desde que seja Dentro daquilo Que você ama Não adianta você Pegar uma coisa Que você não gosta De fazer E achar que um dia Você vai se apaixonar Por ela Verdade Não vai Vai se tornar um fardo Trabalhar com aquilo Agora quando você É uma coisa Que você gosta Aquilo é uma fardo Aquilo é uma escolha O que você escolheu O que você Se propôs Então é o seu propósito De vida Que pode ser Eu por exemplo Eu gosto muito Da terapia É a minha escolha Eu estou me preparando Para isso Cada vez mais Mas eu também gosto Muito de viagens Eu acho que se eu Tivesse me preparando Para ser guia turística Eu seria uma excelente Guia turística Você entende que as viagens Também são terapêuticas Extremamente terapêuticas Eu já vivi isso Eu já conheço pessoas Inclusive tem uma entrevista Muito boa Agora em setembro Com uma pessoa Que tem uma agência De viagens São viagens Para solteiros Mas não é aquela viagem Para solteiros Que as pessoas pensam Para formar casais Não Até porque a maioria Do público é feminino E as pessoas Têm uma faixa etária De quarenta Apesar de ter várias idades A grande maioria É de quarenta Para cima Você vê as pessoas Às vezes Chegam na primeira viagem Delas Até a forma De se vestir É diferente É de uma pessoa Mais velha Na segunda viagem Você nem reconhece É outra pessoa Vai se desvendando Vai se descobrindo Ela recupera A vontade de viver Ela descobre Que apesar da idade Ela ainda tem Ninho para viver Então falando Desses projetos Mais futuros Para o canal Você acredita Que vai continuar Nessa linha Das entrevistas Ou você entende Que tem outros projetos Para o canal Melhor Terapia Você já está idealizando Outras Outras frentes De trabalho Tem outros projetos Sim Nesse momento O foco São as entrevistas Futuramente Eu pretendo Colocar cursos Cursos e palestras Voltados Para o autoconhecimento E aí a gente vai ver Eu estou fazendo Algumas parcerias Também A gente pode pensar Em viagens De autoconhecimento Cursos online Cursos presenciais Palestras Em diversos locais Então esse seria Um segundo passo Que bacana Mas ainda tem O terceiro O quarto Na verdade O projeto Ele está bem amplo Está bem grande E é o começo Ele está nascendo Então tem uma frase Que eu queria trazer Aqui para a nossa reflexão De hoje Dentro do tema Do Albert Einstein Ele fala assim Se quiser viver Uma vida feliz Amarre-se A uma meta Não as pessoas E nem as coisas Então você Você também Entende Que as pessoas Estão cada vez Mais buscando O significado Para as suas vidas Um propósito De vida Embora ele seja Algo Aparentemente Simples É algo Muito complexo Na verdade A busca Eu acho até boa Sabe Priscila Eu acho Que a gente Está vivendo Um Um período Assim Muito bacana Das pessoas Quererem Olhar para dentro Descobrir Que não é fora Que elas vão Encontrar As respostas É dentro Delas mesmas E elas estão Buscando ajuda E eu acho Que é hora Dos bons profissionais Se posicionarem Para poder ajudar Essas pessoas Eu acho Muito bacana O que está vindo Por aí Apesar Da gente Estar com um número Altíssimo De depressão Ansiedade Mas isso É consequência De toda essa maneira Que nós vivemos Até agora Não é um mundo Capitalista Pouca essência Muito materialismo Isso acabou Gerando Tudo isso Então eu acho Que agora A gente vai ter A mudança Do rumo O olhar Para dentro Então tá bom Muito obrigada Joana Vamos trazer Mais informações Sobre o propósito No nosso próximo bloco Então fiquem com a gente Até daqui a pouco Grande abraço Rádio Transcendental Aqui Um outro mundo É Possível Se a gente quiser A mais holística Das rádios A Rádio Transcendental Leva ao ar Toda quarta Às vinte e uma horas Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dietz Terapeuta holística E alquimista floral Apoio Grãos da Terra Espaço terapêutico Telefone Onze Três oito Nove dois Três um nove sete Agora você também pode ouvir A Rádio Transcendental Por qualquer dispositivo móvel Clique no ícone do Play Store Ou da App Store De seu celular E procure pelo aplicativo Rádio Transcendental Instale E ouça Transcendental Em qualquer lugar Fique informado Sobre a programação Participe de sorteios E promoções Transcendental A rádio que vai Onde você está A Rádio Transcendental Continua apresentando Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dietz Terapeuta holística E alquimista floral Apoio Grãos da Terra Espaço terapêutico Telefone Onze Três oito Nove dois Três um Nove sete Olá pessoal Estamos de volta Aqui no nosso segundo bloco Do programa Momento Luz O nosso vigésimo quarto programa Então sejam bem-vindos Nosso tema de hoje É o propósito de vida Eu estou com a convidada Aqui especial A Joana Garcia De Faria Que é criadora Do canal Melhor Terapia E a gente está trocando Aqui fazendo uma reflexão Junto com vocês Sempre é um grande aprendizado Essa troca Então falando um pouco De propósito Antes disso Eu queria Que você deixasse Joana aqui Para a nossa audiência Que você deixasse As técnicas terapêuticas Que você trabalha E deixar também O seu contato O seu whatsapp Para quem tiver interesse Quiser saber mais Entrar em contato com você Tá Bom O whatsapp É o Onze Nove Meia oito dois dois Zero cinco 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 Pode repetir Para a gente Por favor É Onze Nove Meia oito dois dois Zero cinco 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 Bom Referente às técnicas Hoje Priscila A técnica que eu estou Utilizando É o que eu tenho De conhecimento Meu conhecimento Em meditação Que são anos De prática Da meditação Meu conhecimento Na área de estética Que eu sou formada Em estética e cosmetologia Então eu tenho Um conhecimento Grande na área De massagem Eu utilizo muito A massagem relaxante A reflexologia E o meu conhecimento Em aromaterapia Em cromoterapia Eu aliei Todos esses conhecimentos E criei um protocolo É É uma reconexão De corpo e mente Tá Sim Também trabalho Com dores Obviamente Não é um tratamento Médico É um alívio Dos sintomas Todas as práticas Né Joana Lembrando São práticas São práticas integrativas Complementares A medicina É sempre bom A gente deixar isso Muito claro Porque você Vem a pessoa Estar com dor Você consegue Trazer um alívio E ela acha Que se curou E não É só um alívio Ela tem que procurar Um médico Para fazer um tratamento Mas a gente também Foca um pouco Na dor E eu estou Nesse momento Só com essa técnica Eu pretendo entrar Com a terapia Em si mesmo Mas eu Eu ainda estou Me preparando Você sabe que eu voltei A estudar Estou fazendo A minha terceira faculdade Estou fazendo Psicologia Para ter mais Ferramentas Para poder trazer Um resultado melhor Então hoje Eu estou com uma técnica Que é aquela que eu conheço Bem Que eu vivencio Já testei Sei que dá um resultado Mas a terapia Eu ainda estou aguardando Futuramente Quem sabe Então tá bom Então a gente falando aqui Do nosso tema de hoje Relacionado ao nosso Propósito de vida Né pessoal Então assim Algumas pessoas falam Que o propósito de vida É aquilo Que há de mais importante Para o ser humano Né Que faz Traz essência Para a nossa Traz sentido Para a nossa vida Né Torna a nossa vida Cheia de significado Mas uma pergunta Que eu acho Que sempre fica Quando a pessoa Sente esse chamado Né De buscar o seu propósito A pergunta é Como descobrir O nosso propósito Né Quem não tem algo Para acreditar Ou quem não tem Uma vocação Ou quem não sente Um chamado Mais forte Fica com essa dúvida Né Joana Como encontrar Como encontrar esse propósito Você entende Que existe um caminho Ou cada um Segue o seu Trilha os seus passos Não Eu entendo Que existe um caminho Sim E ele é fundamental Porque é o autoconhecimento Você tem que parar Para se enxergar A maioria das pessoas Vive no automático Elas não se conhecem Elas seguem Regras Crenças E um sistema E estão Extremamente infelizes Você sente que nós Vivemos uma geração Bastante perdida Com falta Pela falta Do autoconhecimento Pela falta de propósito Na verdade Priscila Eu enxergo Da seguinte forma Desde Tempos assim Primórdios O ser humano Ele é Como que eu vou te falar Ele é Não é projetado A palavra certa Existe todo um sistema De Religioso Político De formação Isso Levando você A pensar De determinada maneira Hoje isso é muito forte Com a propaganda O marketing Levam você A acreditar em coisas Então você acaba Formando Pensamentos Que você nem sabe Se são seus O que eu vejo Hoje é uma grande mudança Eu sou muito positiva Olhando Apesar de estar Esse caos Apesar de toda Essa depressão Essa ansiedade Eu vejo as pessoas Buscando uma outra Forma de olhar Para a vida E O que eu posso dizer O que eu aconselho É Não procurem fora Procurem dentro O autoconhecimento Ele é determinante Para você saber Qual é o teu caminho Aquilo que você quer Não que o outro Vai pensar Sobre aquilo que você fez Esqueça o outro Olhe para você mesmo Eu acho que esse é o caminho Esse tema Jona Como a gente conversou Eu trouxe esse tema Porque é um tema Muito recorrente No meu consultório Então as pessoas Que eu atendo Geralmente elas estão Buscando Algum propósito Geralmente estão buscando Uma mudança Que não consegue Fazer essa mudança A pessoa está infeliz No trabalho E não consegue mudar Está infeliz No relacionamento E não consegue Promover essa mudança Às vezes a pessoa Sabe o que quer Mas não consegue Energia para movimentar Essa mudança Então uma das maiores Queixas que eu recebo É justamente Tem pessoas até Relatos de pacientes Que falam assim Pacientes ou clientes Falam assim Eu me sinto triste Eu me sinto melancólica Eu me sinto depressiva Por não ter Não saber qual o meu propósito Priscila Eu sei Você também sabe Eu acho que nós Terapeutas Que estamos buscando Este caminho Sabemos Que a base De toda terapia É o autoconhecimento Verdade Essencial O que elas estão buscando É o que eu quero Na verdade a pergunta Talvez elas nem saibam ainda Qual é a pergunta Mas a pergunta Que elas têm dentro de si É quem eu sou O que eu quero O que me faz feliz É verdade Uma outra pergunta Que sempre vem Quando a pessoa Quer buscar um propósito Quer buscar Esse autoconhecimento Através Do seu propósito As pessoas perguntam O que é ter um propósito? Eu entendo assim Que ter um propósito De vida Significa descobrir Aquilo que você ama Aquilo que faz você Se sentir diferente Que faz você Se sentir feliz Aquilo que aquece O seu coração Aquilo que traz Paixão Para a sua vida Aquilo que você faz Que te movimenta Para a transformação Mas Aqueles Quando você não consegue Descobrir Essa missão Esse propósito Aí vem A frustração Como que você entende? Você sabe que Eu percebi Que existem Algumas pessoas Que estão Em trabalhos Que não Trazem alegria Nem felicidade Mas elas conseguem Intercalar Com hobby Fazendo alguma coisa Que ama Que leva Como hobby Então consegue Um equilíbrio E levar Uma vida Tranquila Não diria Totalmente feliz Totalmente feliz Se ela conseguisse Viver Daquilo que ela ama Essa Não adianta Priscila Eu acho Que toda Toda frustração Todos os problemas Vem da falta Do autoconhecimento Eu estou batendo Muito nessa tecla É Eu se enxergar Por que Que você Até saber Por que Que você tem Esse sentimento Por que Que isso me incomoda As pessoas Não aprenderam A pensar É verdade Eu tenho algumas técnicas De trabalho Algumas linhas Abordagens terapêuticas Que eu trabalho E a que mais me procuram Justamente É o mapa natal Que é uma ferramenta Utilizada pelo Jung A astrologia terapêutica Não astrologia Como a gente vê No momento É uma astrologia Para você realmente Mergulhar Nesse autoconhecimento E quando eu trabalho Com esse mapa natal Que é o mapa do nascimento A gente vai buscar Dentro do mapa Da pessoa Que é como se fosse Uma leitura Do inconsciente Dela O que ela traz De potenciais Muitas vezes A gente traz Potenciais Adormecidos Que nem a gente Ainda descobriu Não é verdade A gente Estamos aqui Para despertar Esses potenciais Você sabe Priscila Que agora Você estava falando E você me lembrou Uma coisa Hoje Até a gente Tem bastante Terapeutas Fazendo esta linha Mas eu frequentei A mensana Que era do Frei Albino Isso há mais de Trinta anos Atrás E na época Ele já Trabalhava Com regressão A vida passada Regressão Ao útero A hipnose Que hoje Está popular Ele já fazia Era um protopolo Chamado Hipnotron Sabe São técnicas Que ajudam Você a se descobrir E que bom Eu acho Que uma grande vantagem Do nosso Momento Social É esse resgate Das terapias De uma forma Mais profissionalizada As terapias Integrativas E complementares Como ferramentas Para a saúde Realmente Complementar E não Com o propósito De substituir Nenhum processo Terapêutico Médico Convencional A gente não quer Substituir a medicina Mas Ajudar O paciente Na sua recuperação No seu estado emocional No seu equilíbrio mental Para que Até a própria Terapia dele Convencional A sua terapia Alopática Funcione melhor Sim E outra coisa A gente está falando Assim Quando uma patologia Já está instalada Agora Quando não existe Ela não precisa Nem de tratamento Ela vai ser Mais saudável Mais feliz Vai ter menos doenças Porque ela vai estar bem A mente Ela é um fator Muito determinante Na saúde Também Então não é só Quando você está mal Que você vai procurar Um terapeuta Você vai procurar Para se manter Bem Também Verdade O que eu escuto O que eu escuto muito Também Em consultório É Essa situação Das questões Das doenças Psicosomáticas A gente trabalha Bastante isso Eu escuto A pessoa vem E fala Priscila Eu sinto gastrite Há 10 anos Eu vou no gastro Não tem nada Eu faço todos os exames Um exemplo E não tem nada Lá fisicamente Mas a pessoa Tem a sensação Ou Sente fisicamente Um caso Muito comum Que eu trato Alergia Então Eu tenho clientes Que vão Assim Já foram Vários Profissionais Da medicina Convencional E os próprios Médicos Estão falando Olha A sua alergia É emocional A sua alergia Fizemos todos os testes Você não tem alergia Nenhuma alimentar Você não tem alergia A poeira Você não tem alergia A nada Você tem uma alergia É uma questão emocional Que precisa ser equilibrada Priscila Sem entrar Naquela patologia Grave Que precisa De cuidados médicos Mas A gente já não pode Mais se enxergar Como Um corpo E uma mente Separada Um do outro A mente Influencia No corpo O corpo Influencia Na mente Você tem que cuidar Dos seus pensamentos Cuidar Da sua autoestima E também Cuidar Da sua alimentação Exercícios É uma coisa só Não é separada E a maioria Vem como coisas separadas E não é Verdade Aquela velha frase Mente sã Corpo sã Aquela velha frase É a mente sã Que eu acabei de citar Freia Albino Foi assim Uma referência Também Na psicologia Eu tive muita sorte De ter muitas referências Do meu lado Era pra mim Já ter visto isso Muito antes Bom Então falando um pouco Um pouco mais Do propósito De vida Tem algumas A gente poderia citar Que o propósito De vida Significa Acima de tudo Aceitar Todos os aspectos Da sua identidade Aceitar O seu próprio eu Aceitar As suas limitações Aceitar Os seus defeitos Reconhecer Os seus defeitos Pra trabalhar Eles E também Valorizar Suas qualidades Porque ninguém É 100% Ninguém é 100% Defeito Ninguém é 100% Qualidade Nós temos um mix De tudo isso Luz e sombra E você tem que enxergar Muita gente Não aceita Que tem a sombra E é o processo Do autoconhecimento E é dolorido A hora que você Encara as suas sombras E é gozado Quando você Inicia um processo De autoconhecimento Você deixa de julgar Você já não olha O outro com julgamento Porque você está Focada no eu interno E você vê O quanto você é Parecida com o outro Até nos defeitos Que você tanto julga É um processo Muito interessante E com resultados Assim fantásticos A única coisa Que eu discordo Um pouquinho É aceitar as limitações Eu acho que você Tem que descobrir Quais são As crenças Que te colocam Limitações E excluí-las Da sua vida Ressignificar Verdade São as crenças limitantes Que nós temos que A ressignificação Ela é fundamental Para que você Seja você mesmo É porque Por exemplo Eu recebo bastante clientes Com casos reais Por exemplo A pessoa tem medo De dirigir Então é uma Uma limitação real Para ela Então ela tem algum Só que para fazer Esse mergulho É muito profundo Mas ela tem um problema Real nas suas mãos Que ela quer resolver Imediatamente Ou então Medo de falar em público Que é muito comum Também uma trava De comunicação Então normalmente A pessoa tem aquele Aquela situação real Uma limitação real Que atrapalha A vida dela E aí para fazer Esse mergulho Fazer essa A ressignificação É um processo Que demanda muito Muita vontade Ajuda de terapeuta No caso de fobias Você precisa De um terapeuta A minha entrevista Com o hipnólogo Que foi fantástica Ele falou muito De fobias E ele explica Alguma coisa Que você Não é o fato Em si Que aconteceu Mas a interpretação Que você deu Naquele momento Às vezes a interpretação Que você deu Foi quando você Tinha 5 anos de idade Então você vai Interpretar Com uma mente De 5 anos de idade E hoje Você está com 60 Você não pode ter A mesma interpretação Você tem que Ressignificar Para isso um terapeuta Vai te ajudar A te conduzir Até lá Porque é muito difícil Você chegar No teu inconsciente Subconsciente Sozinha Você precisa De ajuda De alguém preparado Para isso Outra coisa Que outro dia Eu estava vendo Eu assisto muito Vídeos de terapeutas E eu estava vendo Um vídeo De um hipnólogo Também Eu gosto muito Da hipnose Então eu assisto Muitos vídeos E ele estava me dizendo Aí eu volto No risco De um profissional ruim De um caso A menina chegou Ao consultório De uma pessoa Despreparada Com uma fobia Do escuro Ela não ficava Em lugar escuro E o menino Tinha feito Um curso De hipnose E achou Que já era Um hipnoterapeuta O que é muito Diferente E foi tratar Essa menina Então ele conseguiu Usar as técnicas Ele conseguiu Abaixar Aquele muro Da faculdade crítica E entrar No subconsciente E ela conseguiu Se lembrar Que aos dois anos De idade A mãe dela Jogou ela Dentro do armário Fechou a porta E ela escutou O pai embriagado Dando uma surra Na mãe Então ele tinha Uma paciente Que chegou Com uma fobia Do escuro Que não é Nada grave E naquele momento Ele passou a ter Uma paciente Com trauma grave De infância Como é que ele Vai cuidar disso Uma pessoa despreparada Vai cuidar disso Então aí que eu falo A importância De um bom profissional Que saiba Como agir Numa situação Quais as ferramentas Usar Para uma Ressignificação Muito importante Né Joana Isso está trazendo Porque aí Cada um tem que Buscar A ferramenta O profissional Que sente confiança A ferramenta Que ela sente Mais confiança No meu trabalho Terapêutico Eu trabalho Com os forais Alquímicos Então a gente tem Um kit específico De tratamento Para traumas Intrauterinos Que é um kit Que vai tratar Desde Da sua memória Intrauterina Até o momento presente É uma ferramenta De trabalho Mas tem Diversas outras Ferramentas Que vão mergulhar Nesse inconsciente A própria psicoterapia Que faz um trabalho Também Bem profundo E É importante Pessoal A gente reconhecer Quando a gente Precisa de ajuda Sim A gente reconhecer Que precisa De um apoio profissional É diferente A gente caminhar junto É diferente De caminhar sozinho Então se você Está em busca De um propósito De vida Se você está Em busca De uma cura De um reencontro Com você mesmo Lembrando Nosso tema O propósito de vida É importante Para o ser humano A vida pode ser Bem complicada Cheia de desafios Cheia Cheias de decepções Frustrações Mas quando a gente Tem um propósito Tudo isso Ajuda a gente O propósito Ajuda a gente A superar Ela se descomplica Ela se torna Mais feliz Ela se torna Mais leve Quando você sabe Quem você é O que que você faz Porque quando você faz Aquilo que você ama Realmente Cada vez você faz melhor Cada vez você está Mais feliz Com os resultados Que você obtém E você E você Tando mais feliz Tando melhor Você passa o seu melhor Para o seu cliente Ele também fica melhor Então isso é muito bacana Queria te agradecer Mais uma vez Joana Muito obrigada Pela sua presença Aqui com a gente Deixa mais uma vez Por favor O contato do canal Melhor Terapia Os seus contatos Aqui para os nossos ouvintes Priscila Eu que te agradeço Agradeço muito Essa oportunidade De estar divulgando Melhor Terapia Realmente Melhor Terapia Eu acho que ele é Uma ferramenta Excelente Para que as pessoas Possam Deixar de ser vítima De qualquer profissional E conheçam Porque conhecendo Elas vão poder Escolher o que é melhor Para elas O canal do Youtube É o Melhor Terapia O Instagram É Arroba Melhor Terapia E o site É o www.melhorterapia.com.br Obrigada Sucesso Para você Lindo O seu trabalho Você está lá Também É uma entrevista Que eu fiz Eu tenho muita sorte Com os profissionais Que eu entrevistei E aproveitem O que o canal Está trazendo Para vocês Porque Realmente Eu acho que você Vai encontrar Alguma coisa Que vai fazer Diferença Nessa vida Eu que agradeço Joana Muito obrigada Eu vou convidar Todos os ouvintes Vou te convidar também A gente que está aqui Presencialmente A gente sempre Encerra o programa Com a meditação Meditação Momento Luz Então vamos fazer Aqui uma pequena Pequena mentalização Uma pequena meditação Para a gente encerrar Esse momento Então eu peço a você Que está aí Onde você estiver Se você está dirigindo Aí não tem como Mantém a mentalização Mas mantendo O foco na direção Mas se você puder Fechar os seus olhos Você que está em casa Você que está Se estiver deitada Pode fazer A mentalização deitada Não tem problema Então nesse momento Vamos fechar os nossos olhos Vamos nos sintonizando Com a nossa essência Com aquilo que nós Temos de melhor Vamos sentindo Nesse momento Uma luz azul Que vai envolvendo Todo o nosso corpo Da cabeça Aos pés Trazendo uma sensação De paz De serenidade De harmonia Vamos mentalizando Vamos mentalizando Uma luz rosa Que vai saindo Do nosso cardíaco Vai nos conectando Neste momento Esteja onde você estiver Fortalecendo Todos os nossos Centros de força Essa luz rosa Que representa o amor A fraternidade E a paz Que essa luz rosa Chegue em seu coração E ative Todo o seu sistema Nervoso central Trazendo um relaxamento Uma sensação De paz Uma sensação De esperança E um fortalecimento De todo o seu sistema Imunológico Vamos mentalizando Neste momento Uma luz violeta Que vai entrando No alto da cabeça Preenchendo o seu rosto Preenchendo O seu cardíaco Preenchendo a sua Região gástrica Indo até os pés Transmutando Neste momento Qualquer negatividade E ativando A melhor energia De todas as células Do seu corpo Neste momento Vamos agradecendo Ao nosso corpo A nossa mente E vamos Neste momento Agradecendo A cada um de nós A nossa essência E a nossa força interior Porque nós temos Pessoal Nós temos A nossa força A gente precisa Entrar em contato Com ela Gratidão Muito obrigada A todos que estiveram Com a gente Até esse momento Até o próximo programa Lembrando Que eu atendo Aqui no espaço Terapêutico Grãos da Terra Terapias Aqui em Perdiz E São Paulo Eu faço Realinhamento energético De chakras Com aromaterapia alquímica Eu trabalho com a terapia alquímica Com os florais joelaleixo Trabalho com o tarot alquímico Para o autoconhecimento Também Quem quiser saber mais Entra no meu site Priscila Dietz Priscila Dietz Com z no final .blogspot.com E tem o meu whatsapp Também Que é o 011 97969 9214 Pessoal Então esse programa Eu ofereço Com muito carinho Para todos Que estão ouvindo Agradeço Mais uma vez A sua companhia Gratidão Luz Paz Profunda E até o nosso próximo encontro Um beijo grande No seu coração A Rádio Transcendental Acaba de levar ao ar Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dietz Terapeuta holística E alquimista floral Apoio Grão da Terra Espaço terapêutico Telefone 11 38 92 3197